Com o tempo chuvoso, poucos torcedores foram ao Teixeirão acompanhar a partida do Rubro e foram recompensados com uma bela vitória. Vitória que começou a ser escrita logo aos 3 minutos, quando Dudu pegou de primeira e mandou a bola no ângulo. Aos 5 minutos, em mais uma descida do América, Dudu fez a jogada e Marlon completou 2 a 0 América. No segundo tempo, o América continuou indo para cima. Valdir recebeu livre e bateu cruzado, mas a bola foi para fora. A equipe de Franca ficou com 10 em campo após essa falta de João Gabriel, que acabou expulso. Com um a mais, o América dominou a partida e chegou ao terceiro gol neste chute de Dudu, que contou com a colaboração do goleiro. Na verdade eu sou o meia chegando, eu sempre pego a bola mais fora da área, é difícil pegar mais dentro da área. Mas, graças a Deus, hoje fui feliz nas duas conclusões. E o América quase fez o quarto neste chute de batata, que o goleiro fez uma bela defesa. A vitória por 3 a 0 foi mais que merecida. O América mandou no jogo. Com o resultado, o time se aproxima cada vez mais do G8, ao mesmo tempo que foge da zona de rebaixamento. Agora nós vamos enfrentar a União, que é uma equipe que está desesperada lá embaixo. Então nós temos que jogar com sabedoria, com inteligência tática, emocional, e buscar o resultado, porque aí coloca o América de vez na classificação.